Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 8 de junho de 2024, sabadão, vamos aqui os dados do gigante açude Castanhão que nas últimas 24 horas diminuiu 2 centímetros já na cota 92 no centímetro 52, o percentual hoje se encontra com 36,16% da sua capacidade total, isso corresponde em metros cúbicos 2 bilhões 423 milhões de metros cúbicos, o DVD após o fim da quadra chuvosa, ele já baixou quanto centímetro, baixou pessoal 11 centímetros em 2024, essa é a marca, até hoje dia 8 de junho, a vazão para Rio Jaguaribe continua de 5 mil litros por segundo e para o Eixão das Águas 3.920 litros por segundo, em comparação com o ano passado, o açude Castanhão está com 4,40 pontos percentuais a mais, quero mandar um abraço para meu amigo Janderson e o Lopes lá de Ocara e todo mundo de Fortaleza, muita gente acompanha a gente em Fortaleza, gosta de nossos vídeos, fico feliz demais, ajuda a gente com like, compartilhando vídeos, inscrevendo, isso é de grande importância. As águas do velho Chico não estão chegando ao açude Castanhão, para chegar no pezinho da comporta, agora que está só abaixando, falta subir 1 metro e 98 centímetros, então valeu, até amanhã, se Deus quiser.